A minha mãe se apaixonou pelo padrasto dela. Na época que isso veio à tona, eu tinha só 10 anos, mas eu lembro muito bem. Nós morávamos na casa da minha avó, só era eu e a minha mãe. Nessa época eu era filha única e a minha avó pegou os dois aos beijos. Então isso virou o assunto do momento. A vizinhança só falava nisso, a nossa família. Até na escola as pessoas ficavam me perguntando assim, é verdade que a sua mãe roubou o marido da mãe dela, da sua avó? Eu tinha 10 anos, eu não tinha culpa de nada. E as pessoas ficavam me apontando por causa da falta de caráter da minha mãe. Como a casa era da minha avó, a gente teve que sair de lá. Na verdade é a minha mãe, eu que escolhi com ela. O marido da minha avó, que agora estava passando a ser marido da minha mãe, alugou um barracão e levou a gente para poder morar com ele. Eu já não gostava dele quando ele era marido da minha avó, porque eu sentia que ele me olhava estranho, ele cuidava muito de mim, ele implicava com as roupas que eu vestia. Só que a minha avó falava que era porque ele tinha amor de avô por mim, porque ele ajudou a minha mãe cuidar muito de mim quando eu era pequena. Mas sei lá, eu não gostava dele. Só que depois que ele virou marido da minha mãe, eu passei a odiar ele. Eu implicava ele. E quando ele vinha me bater, eu falava para ele que ele não era meu pai, que ele não tinha o direito de encostar a mão em mim. Que se ele encostasse a mão em mim, eu chamava a polícia, eu contava para a minha professora, eu denunciava ele, mas eu não ia aceitar. Com os meus 10 anos, eu não conheci o meu pai, porque a história que a minha mãe me contava é que o meu pai tinha falecido quando eu tinha 9 meses de vida. E a minha avó, ela falava essa mesma história. A minha avó falava, sim, que ela não conheceu o meu pai de perto, mas que ela já tinha visto ele de relance, que ele tinha sido só um namoradinho sem importância na vida da minha mãe. E depois que aquele cara, aquele velho, que eu detestava, passou a ser marido da minha mãe, ele queria mandar mais em mim. Ele não queria me deixar sair de casa, ele não queria me deixar até amiga. E eu implicava ele, eu ia ficando revoltada com aquela situação. Quando a minha mãe vinha me chamar a minha atenção, eu falava para ela, sim, que ela não tinha moral de me falar nada, de brigar comigo. Eu digo, afinal, ela tinha roubado o marido da mãe dela. E ela me pegava, e ó, todas as vezes que eu tocava nesse assunto, que eu falava que ela tinha roubado o marido da minha avó, a minha mãe me batia. E era sempre assim. E eu fui ficando mocinha, fui ficando mais rebelde, de sair de casa, de ir para a festa, de namorar, de beber. Com 13 anos, eu já tinha tido relação, eu já não era moça mais. E quando eu estava com 13 anos, a minha mãe ficou grávida dele. E aí tudo piorou, porque eu tinha nojo, sabe? Quando eu lembrava que até 3 anos atrás, ele era o meu avô, ele era o marido da minha avó, e agora ele ia ser pai do meu irmão, eu tinha nojo. Olha, eu chego a salivo de nojo que eu tinha. Então, eu passei a ficar mais rebelde ainda. Eu fazia de tudo para infernizar a vida da minha mãe. Até que um dia, eu cheguei em casa loucona. Eu usei aquelas coisas que vocês podem imaginar, pela primeira vez eu nunca tinha usado, e eu enfiei a cara mesmo. Cheguei em casa muito louca. Nisso que a minha mãe percebeu que eu estava loucona, que não era só bebida, ela veio para cima de mim, ela pegou o chicote, e ela me deu. A minha bunda ficou dessa altura de vergão. Doeu pra caramba. Só que eu não chorei. De tanto ódio que eu estava da minha mãe. Eu fiquei com os olhos arregalados, cheio de lágrimas, sem chorar, sem deixar a lágrima cair, mas de raiva que eu estava dela. Nisso eu falei para ela assim, quem você acha que é para tentar me educar? Você não tem caráter nenhum. Você é uma pu, uma sem-vergonha que tomou o marido da sua mãe embaixo do teto dela. Isso eu com 13 anos, hein? De tanta revolta que eu tinha com a minha mãe. Nisso que eu comecei a ofender, a falar coisas pesadas para ela. Minha mãe me deu um tapa na minha cara que ela me jogou no chão. E como eu estava loucona demais, eu levantei e eu fui para cima dela. Pela primeira vez, eu ia agredir a minha mãe. Isso porque a minha mãe estava com um barrigão assim, de uns seis meses de gravidez do meu irmão. Só que eu estava fora de mim. Parece que eu queria descarregar toda a raiva, toda a mágoa que eu tinha em cima dela ali. Só que o marido dela, que era o padrasto, ele percebeu que a coisa ia ficar feia. E ele entrou no meio e pela primeira vez ele me bateu. E eu não chorava. Aquilo doendo, só que a raiva estava maior. Eu ficava segurando para eu não chorar. E eu falei assim para ele, chega, não me bate. Eu vou chamar a polícia para você. Eu já te falei, você não é nada meu. Você não é meu pai. Não é porque eu estou morando nesse barraco velho, sujo, caindo aos pedaços, que você tem direito de triscar a mão em mim. Você e a minha mãe não valem nada. E aí nessa hora, ele falou assim para mim, chega você. Cala a sua boca agora e me respeita que eu sou o seu pai sim. Nessa hora eu comecei a rir. De uma forma tão debochada, eu realmente estava achando graça. Eu pensei assim, ele acha que só porque eu moro aqui nesse barracão velho, sujo, caindo aos pedaços, ele é meu pai? Ele não é meu pai não. E eu rindo, sabe? E a minha mãe se levantou e falou assim, respeita ele. Ele não está brincando e ele não mentiu. Ele é seu pai sim. Eu olhei na cara da minha mãe e eu percebi que ela não estava brincando, que ela estava falando a verdade. Gente, o meu mundo caiu. Como assim aquele velho era meu pai? A pessoa que eu mais tinha ódio nessa vida era o meu pai não. Meu pai era aquele cara que eu tinha só nos meus pensamentos, só na minha memória. Um cara bondoso que me amava, que me queria muito, só que por uma fatalidade. Ele morreu antes de me ver crescer. Aquele velho não. Eu saí desnorteada, já era de noite, mas eu saí chorando. Eu queria chegar na casa da minha avó. Porque naquele momento, a minha avó era a única pessoa que eu confiava e ela podia me falar a verdade. E eu cheguei lá chorando demais. Vó, pelo amor de Deus, me fala a verdade. Aquele cara não. Aquele velho nojito não. E a minha avó, o que foi, menino? O que está acontecendo? E eu só sabia chorar. Eu falava assim, seu marido é meu pai. Seu marido é meu pai. Eu não explicava nada com nada, sabe? Eu estava falando coisa com coisa. E a minha avó, sem entender, não. Seu pai faleceu. E eu, não. Seu marido é o meu pai. E aí, quando eu consegui acalmar, eu contei para ela e a minha avó entrou em estado de choque. Porque até onde ela sabia, o meu pai tinha falecido. Como eu falei, ela não conhecia ele de perto porque a minha mãe sempre inventava uma desculpa. Porque ele não é meu namorado. Ele não quer ter uma relação de casal. Ele vai cuidar da menina, mas sem ter um vínculo com a gente aqui. E, às vezes, o meu avô, o padrasto da minha mãe, levava ela para buscar dinheiro no meu pai. Me levava junto. Só que não. A minha avó foi comigo na casa da minha mãe. Ela chegou lá muito nervosa também, querem tirar essa história a limpo. Até porque, quando eu nasci, a minha mãe era menor de idade. O que tornava aquela história pior ainda, né? Mais suja ainda. E a minha mãe contou toda a verdade. Ele realmente é o meu pai. Ela buscou o meu registro, me mostrou, mostrou para a minha avó. E a minha avó, como assim? O pai dela foi registrar ela. O que está acontecendo? E a minha mãe foi explicar. Quando ele foi me registrar, na verdade, eles foram me registrar, eles mentiram para a minha avó. Porque o marido dela tinha carro na época. E falou assim, que ia levar a minha mãe, ia passar na casa do meu pai. e levar os dois no cartório para me registrar. Só que, na verdade, ele e a minha mãe foram me registrar. A minha avó, tadinha, ela ficou literalmente no chão. Porque já tinha sido um golpe, né? Ser traída pela própria filha e pelo marido. Mas saber que isso vinha de muitos anos e que aquele mau caráter se envolveu com a menina menor de idade, olha, eu acho que foi literalmente uma puxada de tapete para a minha avó. A minha avó perguntou se eu queria ir embora para a casa dela e é claro que eu fui. Eu não suportava olhar para a cara dos dois. O meu estômago embrulhava de olhar para aqueles dois. E eu fui embora para a casa da minha avó. Eu fiquei lá até construir a minha própria família, né? Hoje eu moro na minha própria casa. A minha avó está morando com uma tia para não ficar na casinha dela sozinha mais. E a minha mãe, ela está lá com aquele... Aqueles trumes, digamos assim, eles tiveram outro filho, ou seja, comigo, né? Infelizmente, eu sou filha dele. Ele me fez, mas eu não me considero filha dele. Enfim, eles têm três filhos juntos. Eu não converso com a minha mãe, muito menos com aquele trate do marido dela. Eu detesto os dois. E infelizmente, por causa disso, eu também não tenho contato com os meus dois irmãos porque ela usa de chantagem, né? Já que eu não vou conviver com os dois, eu também não tenho o direito de fazer parte da vida dos meus irmãos. E a minha avó, tadinha, ela é um anjo, sabe? A minha avó é o ser mais puro que eu já conheci, que eu vou conhecer em milhões de anos. Ela fala assim, minha filha, muitos anos já se passaram, perdoa a sua mãe, perdoa o seu pai para te fazer bem para a sua própria alma. E eu admiro, sabe? Eu acho muito bonito esse coração enorme que a minha avó tem, mas infelizmente eu não consigo ser assim. Para mim, o que a minha mãe e aquele cara fez comigo e fez com a minha avó não tem perdão mesmo. Oi, oi, meus amores. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha, como diria a Dani Delanos, essa história de hoje foi rivotril, história pesada. e falar o quê, né? Tá tudo errado nessa história. Eu só tenho a dizer dessa história de hoje é que tá tudo errado. Mas deixa aqui a sua opinião da história, deixa a sua opinião da minha interpretação. Eu espero muito que vocês tenham a gostar de mais interpretação de hoje. Deixa o seu joinha, não custa nada e me ajuda demais, gente. Ajuda tanto a engajar o vídeo. Se inscreva, ativa o sininho de notificação para o YouTube te avisar quando eu postar a história nova, me siga no Instagram, é esse que tá passando na sua telinha. Eu fico muito mais pertinho de vocês e se você quiser me enviar a sua história para eu ler, analisar e de repente ela aparecer aqui no canal, é nesse e-mail que tá passando aí na sua telinha. Lembrando que o canal é interpretação de histórias de vida, não é contaduto nem nada do tipo e as histórias que eu conto são reais, baseadas em fatos reais e muitas das vezes até fictícias sim. Eu sempre falo isso. A minha intenção aqui não é enganar ninguém, é trazer entretenimento para vocês, uma troca de experiência e muitas histórias. Deixem uma lição no final do vídeo. Tá certo? E é isso. Beijão. Fiquem com Deus. Fiquem em paz. Até os próximos. Tchau. Fui.